Sou Raimundo Calixto, presidente da Federação dos Trabalhadores Públicos Municipais do Estado da Bahia, a FETRAMEB. Venho através desse vídeo repudiar o ataque fascista sofrido pelo DCO do Partido da Causa Operária. Não podemos continuar com o cerceamento da liberdade política no Brasil. Ataques iguais a esse têm se tornado frequentes desde 2018. As autoridades judiciais brasileiras devem tomar as providências cabíveis para descobrir, punir e, por fim, há mais essa ação que venha a se somar a outras que mancham a democracia brasileira. Mas temos que lutar para impedir que atos como esse continuem acontecendo no nosso país.